Caralho, me arruma uma dessa, tio, pra me dar uns rolê? Caralho, vira aqui, tipo, mostrar pros irmão aqui que o bagulho vê Que os mano aqui é chave pra caralho Essa jaqueta é a mostra, hein, balão? Cê vai me arrumar uma dessa, tio Olha aí o bagulho, truta Caralho E aí, família, bom dia, boa tarde, boa noite, tio Cê viu a jaqueta do mano, cê se ligou ou não? É que eu tinha, ó Porra, cê é louco, mano A jaqueta do cara é um coringão, tio, nas costas, velho Monstro Saudações, pessoal Muito boa noite Sempre, até depois do fim, velho É isso aí, família Tamo na Orion aqui, frenética Entendi Você vai na frente, vai devagar aí, certo, mano? Não, 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 seu louco É nóis, cara E ó, as gordinhas, hein? As gordinhas, as gordinhas, meu irmão Caralho Alguém sabe demais, tio, olha Caralho, velho Se liga Caralho, balão Cê é zica mesmo, hein, meu irmão Tá, porra Pensava que eu era chato Olha Solcando Mas esses 10 Nossa, truta do céu Mano Nossa senhora O moço tá fechado Caralho, o bagulho é chave demais Caraca, truta O bagulho, velho Caraca Salcando Gasopa ali, a Z Chave, hein, mano Tô encabulado com o balão, tio Caralho, família O bagulho é muito louco, tio Boa função aqui no bagulho É isso aí, tio Essa é a nossa família Nós criamos um irmão de verdade Dá risada Um olê badi bacana Um olê sadio Legal Obrigado a todos vocês Por sempre estar me acompanhando aí Me acompanhando na página do Face Me acompanhar aí no meu dia a dia Representando junto comigo Obrigado a tudo e todos Vamos acompanhar lá no Instagram Certo, mano? Vamos acompanhar nosso dia a dia Vai ter papo maromba agora no meu canal E esses rolês pesado Roubando a cena Caralho O bagulho é chave demais, caralho Pariu, mano Demorou É, nós balão É, nós família LN É, nós todos mandam presente Obrigado pelo rolê de hoje Vai ser com Deus Vamos roubar a cena Parar tudo Aí, ó André Chavão, tio Vai tomar em quadro Vai infuder tudo Olha Centrovisorzinho Olha os dois capacetes Ô André Do lado dele eu tô seguro, mano Tá seguro, tio Tá seguro Caralho Caralho E aí, família Pensava que eu era chave Caralho Caralho O balão é embaçado, hein Eu tô indignado, velho Tô de boca aberta até agora, mano Gente boa, né, velho É, nós, Bumbu Tamo junto Moto pra cacete, mano Ó o curingão Tá que pariu, mano Dá mó vontade de chorar, truta Tem os mano verdadeiros do meu lado Eu não tinha nada disso, tio É isso aí, família Obrigado, Deus Obrigado a tudo e todos É nós que representa Bom de pesado Eita, porra Caralho Eu tô aqui filmando Só a família Só filmando as motocas Pra vocês namorar Parar bem atrás desse mano Caraca É, nós, truta Falei só um terifoso Marcelão da CBR em 600 Seguraram, meu Deus O farol é nosso Vai segurando, moleque Atrave no barra, né Cacete É isso aí, família Vamos filmar mais uns fluxos aí pra frente Esse é o nosso rolezinho Maqui com os manos Vamos colar lá na porta do Villa Country Não sei se tá muito longe daqui Mas já já nós começamos outros vídeos Estamos juntos Até depois do fim